Fala aí galera, beleza? Thiago na área aqui. Galera, seguinte, vou lançar, vou soltar um videozinho agora pra vocês. Essa semana agora, no final de semana, teve a luta do Popó, né? E eu vi que teve muita polêmica sobre aquele momento que o Popó caiu no chão, se foi um knockdown e o juiz não deu um knockdown, se ele escorregou, não escorregou. Então eu fiz um videozinho agora, uma pequena análise, mostrando em câmera lenta, passo a passo, o que aconteceu naquele detalhe, tá? Naquele momento da luta. E vou rodar pra vocês logo em sequência aí, beleza? Então é isso pessoal, esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e bora pro video. Valeu! Então galera, primeira coisa, vou colocar o video aqui direto pra gente assistir e depois eu vou voltar nos pontos mais importantes, que eu acho que a gente precisa dar uma analisada, tá bom? Vamos lá! Aconteceu muita coisa, é muito rápido, né? A gente vê uma troca de golpes, de repente o Popó cai, não dá pra entender direito o que acerta, o que passa. Aí vamos dar uma olhada aqui com calma em câmera lenta, pessoal. Pontos mais importantes. Primeiro ponto mais importante que eu acho é aqui, ó. Esse primeiro golpe aqui, ó. Popó erra o golpe. Pelé tenta mandar um golpe de direita, também erra. Manda um de esquerda. Popó bloqueia aqui, ó, na guarda, tá? Aqui, ó, é um momento bem importante. Popó erra o cruzado e vem um direto do Pelé. Esse direto aqui, ó, não pega no Popó. Esse direto aqui ele tira com o ombro. Ó, reparem no momento aqui, ó. O ombro entra na frente, ele cobre a luva. Ó, o rosto do Popó ainda tá pra trás. Mas, normalmente, quem faz esse tipo de defesa com o ombro, joga a mesma cabeça pra trás pra tirar o golpe, desviar o golpe. Então, ó, muito importante, ó. Esse golpe não pega, tá? Dando prosseguimento. Ele erra mais um golpe. E aqui vem um golpe de encontro. Direto do Popó, direto do Pelé. Esse movimento aqui foi o movimento que fez o Popó cair no chão. Repara no braço do Popó. Primeiro, reparem no braço do Pelé, como ele força o braço do Popó pra baixo. E com isso, o Popó acaba descendo. Ele acaba colocando o joelho no chão. Reparem, ó. Ó como o movimento força o braço dele. Ele tem que ir pro chão. Se ele não for, ele quebra esse braço. Se bobear, ele desloca até esse ombro. Então, o que que acontece, ó. Ele vem pro chão. Três apoios. Popó, então, tá com o joelho, os dois pés no chão. E também ele recebe um golpe enquanto ele tá no chão. Então, o Popó foi pro chão. Foi muito polêmico, né? Aquele golpe do Popó, porque ele tinha acertado enquanto o cara tava no chão e tal. Aqui aconteceu a mesma coisa, ó. Popó em três apoios, com o joelho no chão. E ele ainda é golpeado nesse momento aqui, também é um movimento ilegal. Depois, o movimento continua. Popó tenta clinchar. Ó, ele tava com os três apoios no chão. O Pelé sinaliza o juiz de que o Popó sofreu a queda, mas ele não sofreu a queda. Ele desceu por causa desse movimento aqui, ó. Ó, ó como o movimento foi quase uma chave, né? O movimento força ele ir pro chão, ó. Nenhum outro golpe. Beleza, pessoal? Então, é isso. Queria falar sobre esse momento, tá? Vi que teve muita polêmica. Popó sofreu uma queda, não sofreu. Não foi uma queda. Esse golpe do Pelé não pega, ó. Ele tira com o ombro, joga o rosto pra trás. Certo? E aqui foi o momento que fez o Popó descer. Beleza, pessoal? Então, é isso. Queria falar e mostrar pra vocês em câmera lenta o resultado desse momento aqui, ok? Não foi queda do Popó. O Popó não sofreu um lockdown. Beleza, pessoal? Então, é isso. Valeu aí por ter assistido, ter visto a informação. Muito obrigado. Forte abraço. Fui.